Na hora daquele momento que a gente tanto espera as quintas-feiras, quando a saudade e a admiração tomam conta da telinha. Há exatos 25 anos, Daniela Pérez brilhava como Yasmin na novela de Corpo e Alma, quando saiu de cena cedo demais, aos 22 anos. Mas a alegria e o sorriso da filha da querida autora Glória Pérez ainda estão presentes também na nossa lembrança. Por isso, o Miguel Falabella presta agora uma linda e merecida homenagem à atriz no Memória Nacional. Hipnotizados. Daniela Pérez sempre nos deixou hipnotizados. Tamanha graciosidade, beleza e carisma embalados pelos movimentos dessa jovem atriz rotopiando nos braços de Carlinhos de Jesus. A vontade que temos é de ficar olhando, olhando, admirando, sentindo que estamos dançando junto com ela. Uma menina que causou esse efeito desde que nasceu no dia 11 de agosto de 1970. Primeira filha da consagrada autora Glória Pérez, Daniela Pérez, aos 5 anos, já dava seus primeiros passos como bailarina. Dani, aquela garotinha, cresceu e continuou a chamar atenção nas aulas de balé. A dança era realmente uma paixão. Daniela era disciplinada. Chegava a fazer 6 horas de aula por dia. Era ali que ela se expressava. Foi ao som de um belo tango que Daniela conheceu seu grande amor, o marido Raul Gazola. Os dois foram escalados para uma apresentação juntos na novela Cananga do Japão, da extinta TV Manchete. A paixão foi arrebatadora. Em vez de dançarmos um tango, acabamos dançando dois. E no primeiro tango, só a gente se conheceu. E no segundo tango, foi que a gente começou a ter uma atração pelo outro. Aí saímos, começamos a namorar. Aí ficamos namorando. E aí cresceu a paixão muito grande dos dois. E aí a gente falou assim, então vamos casar. No ano seguinte, Daniela ganhou um papel em barriga de aluguel. E a dança não foi deixada de lado. Ela viveu a bailarina Clô, que brilhava nos palcos do Copacabana Café. E tinha uma personalidade pra lá de forte. Drica, o que me interessa o que o Duarte acha, hein? Quem é Duarte? Um cara que você conheceu ontem. Você acha que só porque ele fala mal do Tadeu, tem que acreditar? Clô, você não estava lá no café, mas eu vi o que a Clara passou por causa desse cara. E comigo ele não faz isso, não. Tem experiência, minha filha. A carreira de Daniela não foi longa, mas foi intensa. Ela já começava a ser apontada como uma nova namoradinha do Brasil. Eu acho um barato. Eu acho que isso é um reconhecimento ao meu trabalho, entendeu? E eu gosto muito, claro. Mas isso é uma coisa que, assim, eu não deixo nunca me invadir muito, porque eu acho que eu estou surgindo agora, de repente, na próxima novela é outra, entendeu? Eu adoro receber elogios. E eu sei que críticas vão vir por aí também. E eu acho que eu não quero deixar isso entrar no meu universo para que não atrapalhe, entendeu? Para que nem eu me acomode com elogios e nem me sinta frustrada mesmo. Até, não, não dou para isso, não quero mais ser, sabe? Sem vontade de lutar pela minha carreira por causa de críticas. E Daniela emendou um trabalho no outro. Em 1991, lá estava ela no papel de irmã da Glória Pires em O Dono do Mundo. E eu estou lendo aqui uma matéria no jornal, assinada por uma moça nova, que tem aparecido ultimamente ela, Yara Macias. Mas está ficando metida, sua tia. Não, metida não, estou orgulhosa. Não é para estar? Claro que é. Yara era uma jovem determinada, que abria a mão do seu grande amor em nome da profissão. Foi tudo muito bom, foi tudo muito bonito, mas não dá, não dá, acabou. Chega um momento na vida da gente que a gente tem que decidir, Humberto. Eu decidi, eu escolhi a minha carreira de jornalismo aqui, você escolheu a sua carreira de pianista lá fora, bem longe. Está tudo certo. Em 1992, foi a vez de conhecermos a bonita e alegre Yasmin, caçula de uma família unida e harmoniosa. Ah, mamãe, não vai chorar, né? Assim vai se borrar toda. Deixa eu ver. O Caio já está aí com o carro. O Caio está aí? O noivo também já chegou na igreja. No meio da novela, a atriz nos deixou cedo demais. Triste demais. As pessoas assim, mais cheias de vida que eu conheci, mais cheias de projetos, mais iluminadas. Uma pessoa, bom, ela dançava o tempo inteiro na vida. Eu posso te dizer que eu perdi uma filha, perdi minha melhor amiga, minha melhor companheira. E até um pouco mãe. Ela se preocupava tanto comigo, assim, tinha cuidados. Ela me achava distraída quando eu ia na cidade, assim, gafieira, coisa. Ela dizia, mamãe, você não tem noção de perigo, pode acontecer alguma coisa com você. Cuidado, você é tão distraída, não para em sinal. Ficava dando aqueles conselhos todos que mãe dá para filho, né? Ela ficava dando para mim. A saudade de quem estava com ela em cena diariamente foi dilacerante. Você olha no corredor, olha para os lados, olha no cenário, assim, com aquela esperança ainda de aparecer diante de você. Mas também já é confusão nossa com a nossa realidade, a nossa opção, né? Não sei o que aconteceu com os deuses. Se a gente pudesse ter um pozinho mágico, né? Se a gente pudesse dizer assim, e a outra pessoa vão estar para perto da gente. E eu sinto saudade dela. Eu sinto muita falta dela. Curiosamente, três dias antes de sua morte tão precoce, Daniela apareceu na TV interpretando a Virgem Maria, Mãe de Jesus, no especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos. Como poderia alguém tão pobre abrigar no seio o Filho do Criador? Dê a Ele o nome de Jesus. A notícia de sua morte em 28 de dezembro de 1992 foi tão chocante que Sérgio Chapelein encerrou o Jornal Nacional no dia seguinte com um emocionante depoimento sobre o sofrimento de Glória Pérez, uma mãe que vivenciou a pior de todas as perdas. Seria natural, compreensível que a dor prevalecesse sobre a ficção e Yasmin também morresse hoje. Por mais que doa cada palavra, cada cena imaginada para Yasmin, ela vai continuar viva na fantasia de seu sorriso, sua juventude, sua sensualidade, até as últimas cenas gravadas por Daniela Pérez. 25 anos depois, a certeza que temos é que essa estrela parou no tempo. Ela partiu abruptamente, nos deixou desnorteados, foi embora deixando uma imensa saudade, um espaço vazio, mas ficou eternizada aqui nas nossas lembranças com seu jeito de menina, com a graça de seus movimentos e com aquele imenso sorriso sempre encantador. E por isso, Daniela Pérez, sem a menor dúvida, será para sempre um nome brilhando na memória nacional. Dani, o escritor já disse que a gente não morre, fica encantado. Eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo quando olhamos a casa vazia de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo e no espaço, em algum lugar onde vamos dançar e sermos felizes novamente. Que tristeza. Nossa senhora, gente. Emocionante. Olha, a morte de Daniela Pérez comoveu todo o país há 25 anos. Mãe da atriz, a autora Glória Pérez falou dessa saudade a postar fotos da filha em rede social. Olha só, ela escreveu, Glória Pérez, 25 anos é menos que 25 dias, que 25 horas, que 25 segundos. Filho não se conjuga no passado.